Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já acordei, já lavei cabelo. Foi difícil sair da cama, tá? Tô com uma dor na coluna que vocês não têm noção. É... Mas agora vamos ver o que a gente faz, né? Se a gente sai pra almoçar, se a gente almoça no hotel... Não sei, tô aqui meio perdida. Quem vê essa sacola aqui dentro do quarto, pensa assim, ó... Comprou, hein? Comprou, hein? Tcharam! Ontem o Lineker, a gente pediu pro Lineker comprar comidinhas pra levar pras fotos, né? Aí ele comprou. Olha o tanto! Fou até comendo um negocinho aqui. Ó, gente, café árabe. Você entra no shopping, tem aqui. Ai, minha câmera tá toda suja. Ó, com tâmaras, chique. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês, não apaga esse vídeo. Não, se você falar besteira, eu vou apagar. Sabe quando você der feca e a primeira lavanda não toma? Eu vou sair desse vídeo aqui, né? É, juro. Cara, é isso. Deixa eu falar um negócio pra vocês, gente. Amanhã, sexta-feira, eu não posso mexer no celular. Só que o que acontece aqui em Dubai, é sete horas à frente. Porque no Brasil. Então meia-noite aqui vai ser cinco horas no Brasil. Só que a gente vai embora na sexta-feira e eu chego no Brasil sexta-feira. Porque é cinco horas a menos. E aí eu vou ter que ficar seguindo no propósito no horário do Brasil. E aí eu não sei o que eu faço. Se eu deixo de pegar no celular no horário aqui de Dubai, que é meia-noite. Ou se eu deixo de pegar no celular no horário do Brasil, que é meia-noite. O que eu faço? Horário do Brasil. Horário do Brasil? É. Não sei. Recebendo bastante direto falando assim. Ou uns falando que é pra eu seguir no horário do Brasil. Outros falando que eu seguir daqui no horário. Outros falando que é pra eu sentir... Mas isso tá muito fácil resolver, amor. Não, amor. Falando que é pra eu sentir no meu coração. Porque é como eu proposto com Deus. E assim, bem sincera. Eu acho, no meu fundo, no meu interior, que eu deveria fazer no horário daqui. Mas isso é mais difícil. Mas a gente vai pegar lá pra dar outro horário? Pois é. Mas é isso. Quem disse que ia ser fácil? Ninguém. Então, no meu interior... Aí eu tô querendo fugir. Aí eu tô querendo fazer de meia-noite lá no Brasil, que é aqui vocês sete da manhã. Tô querendo fugir. Mas não existe. Vai ter que ser no horário daqui. Meia-noite. Nossa, que dor. Que coisa difícil. Essa serve, Tiago. Conta essa hora pra gente o que você fez. Ela fez cocô e não tinha papel. O que que ela fez? O que que eu ia fazer? Peguei a meia, velho. Imagina, ela tirou em feia. Ela limpou com a meia, velho. Galera, aqui no shopping tem um simulador. Por que que você não pode colocar o QR Code no celular aí? Não, porque explona. Hã? Explona. Vai clonar minhas músicas. Tem aqui que eu vou lançar. Aí Zara vai lançar em árabe aí. Aí eu me fudei. Fale, por favor. Eu não vou fazer, Zé. Você pode fazer isso sim. Zé. Samara, você que fala aramaia. Como chama? Aramaia. Aramaia. Ah não, Samara, você vai fazer? É. Engraçando o menino, pô. Deixa eu falar com vocês. É, acho que eu vou... Acho não. Tô procurando no loja com doce. Pra eu comprar uns doces estranhos, diferentes. Pra gente fazer vídeo experimentando. É, vocês querem? Tinha que ter filmado. A carinha dele. Ali tem o simulador do Emirates. Tipo, você posando e tal. Ele é louco com isso. Ele ficou assim, ó. E a loja de doce é onde? Gente, não tô achando essa loja de doce. Meu Deus. Finalmente achamos a loja de doces. Gente, olha o tamanho dessa loja. Imensa. Ela fica em frente ao aquário. Esse é o maior aquário do mundo, se eu não me engano. A gente já foi em dezembro com as meninas. Então, a gente não vai hoje não. Mas, estamos entrando aqui na loja de doces. É muito doce. É. Maria Alice acabou de almoçar, né, Maria Alice? E agora tá aqui assistindo filme com a vovó. Pra depois tomar um banhozinho. E dormir o soninho da tarde. O soninho da beleza. Nós estamos assistindo. Ó, tubarão. E nós vamos jantar no restaurante aqui do hotel hoje. Já estou com o meu look. Só que eu tô subindo com a bota na mão. Por quê? Vou pegar um armeio emprestado. Vou pegar um armeio emprestado com o ato. Se vocês viram com o meu perfume, vou usar maquiagem e cabelo. A Pri e o Fê vão arrasar. Estamos aqui já no restaurante. A gente tá esperando a nossa mesa ficar pronta. E o que acontece? Daqui, tipo, uma hora eu já não posso pegar no celular mais. E eu quero fazer uma foto pra postar, né? Antes de sumir por mais de 24 horas. Vai ser quantas horas total? 31 horas. Nossa, gente. Eu tava desejando isso. Desejando. Tem muito tempo que eu não como ostra. Amei. E agora eu quero mostrar pra vocês esse franguinho maravilhoso. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil. É bomboada. Daqui 5 minutos, fica sem celular. Então já vou me despedir de vocês e explicar o que vai acontecer. Amanhã cedo, se Deus quiser, tamo indo pro Brasil. E aí, por conta do fuso, né? A gente chega amanhã mesmo no Brasil. E é isso. Vou passar o dia sem celular. Mas por uma boa causa. Sempre, pra quem não sabe, eu fiz um propósito com Deus. E toda sexta-feira eu não posso pegar no celular e não assistir televisão. Então tá tudo certo. Mas só atualizando vocês aqui que amanhã eu ficarei off por esse motivo. Então, uma boa noite, tudo bom com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Lembrando que eu fico sem celular, mas a galera toda está com o celular. Então... Então, se vocês quiserem acompanhar qualquer coisa... A gente vai pra balada. A gente vai pra balada. Não sei ainda. Tô aqui esperando o prato pra comer. É, Pilar, você vai perder o emprego. Assim eu me despeço de vocês. Um beijo. E até sábado, se Deus quiser. Não adianta nem falar conta. Tchau. 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 Tchau.